The bluetooth device is really true pal De mil motivos pra me amar E você mil razões pra machucar Da cara dura vem pedindo pra voltar Essa situação vai me deixar Com velho copo de 51 e limão Tá com gola não esquece tudo E até daquela mulher que te traiu Escuta no playboy, numa caixinha de sempre o juiz Com velho copo de 51 e limão Tá com gola não esquece tudo E até daquela mulher que te traiu Escuta no playboy, numa caixinha de sempre o juiz Ó barata e show! Alô Fim Ruiz! O Atua Safada! Diego Safada! Julio Cesar! Vem com nós! Na 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 De mil motivos pra me amar E você mil razões pra machucar Da cara dura vem pedindo pra voltar Essa situação vai me deixar Com velho copo de 51 e limão Tá com gola não esquece tudo E até daquela mulher que te traiu Escuta no playboy, numa caixinha de sempre o juiz Com velho copo de 51 e limão Com velho copo de 51 e limão Tá com gola não esquece tudo E até daquela mulher que te traiu Escuta no playboy, numa caixinha de sempre o juiz Alô Fim Ruiz! Alô Fim Ruiz! Alô Fim Ruiz! Alô Fim Ruiz! Vem com o do azar